É sobre isso, gente. É sobre tirar a bunda da cadeira e ir atrás de fazer o que tem que fazer. Vocês percebem que ninguém tá nem aí pra gente? Ninguém tá nem aí pra gente. A sua história, ela é importante pra você. Por mais que eu esteja muito interessada na sua história, se eu for só médica, por exemplo, que eu tô muito envolvida, muito interessada, eu tenho, sei lá, 200 outras pacientes pra tomar conta, 500 outras pacientes pra tomar conta. Você só tem uma vida pra você tomar conta. Então a sua história é muito mais importante pra você do que pra qualquer outra pessoa. Então tem que ser a prioridade número um pra você. Às vezes eu não posso, você não vai perceber a minha prioridade número um, você vai estar na prioridade com um monte de outros pacientes e outros médicos também. Mas pra você, você tem que ter a prioridade número um. Então se você não tá feliz com o seu médico que você tá passando, com o médico que você tá passando ou com o médico que você tá passando, arruma outro. Tá cheio de médico bom e maravilhoso nesse Brasil, graças a Deus. Paz e com alguém que você confie. Nós precisamos de um obstetra da fertilidade. Não alguém que vai lá e faz alguma coisa que a gente não concorda, que a gente não entende. Outra coisa, exige um entender as coisas, gente. Pergunta até alguém te explicar. Caramba, vocês fazem FIV? Tem muita gente que faz FIV comigo e fala assim, nossa, eu já fiz FIV três vezes, mas é a primeira vez que eu entendo mesmo o que tá acontecendo. Eu falei, que isso? Mas você já fez FIV três vezes e ninguém nunca explicou? Não, ninguém nunca explicou. E você nunca perguntou? Exige do seu médico, do seu médico, que você entenda o que tá acontecendo. Então vamos lá, você tem um MH de 0,23, 0,20 alguma coisa, um FSH de 16, compatível, ou seja, uma falência ovariana importante, e 38 anos. Minha filha, é tua hora, levanta a bunda da cadeira e sai correndo. Sabe por quê? Isso só vai piorar. Você só vai envelhecer daqui pra frente. Deixa eu voltar os comentários. Ativar os comentários. Você só vai envelhecer daqui pra frente, a sua reserva variana só vai diminuir, obviamente, e as coisas só vão ficar mais difíceis. Se tá difícil hoje, amanhã vai ser mais difícil e depois de amanhã vai ser mais difícil ainda. Não é uma praga que eu tô jogando. Tô jogando praga em ninguém. Eu quero que todo mundo engravide, eu quero que abençoa a vida de todo mundo. Só que é isso que é, são os fatos. Só vai estar cada dia mais difícil. O melhor dia pra gente engravidar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Entende? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, literalmente. Então saiam correndo desesperadamente como se a sua vida dependesse disso. A sua vida talvez não dependa, mas a vida do seu filho depende. O que você faria por um filho seu? Tudo. Tudo. A doutora eu disse isso, mas fechação em vitro é caro. É caro. Por quanto você vende seu filho? Você tem um filho. Por quanto você vende ele? Trinta mil reais você vende seu filho? Não. Trinta milhões de reais você vende seu filho? Não. Então perceba que o filho é alguma coisa que não tem valor. Sabe aquele negócio que pra todas as outras coisas existe Mastercard? O filho, se alguém te oferecer, eu pago trinta milhões de dólares. Vou colocar de dólares pra ser mais alto ainda. Põe o seu filho. Você quer vender o filho? Não. Não quer vender o filho. Por que seu filho, cara? Não tem nada mais valioso nesse mundo que o seu filho. Então perceba que você está deixando de gastar, vamos dizer que seja vinte mil reais pra fazer uma fechação em vitro. Porque se você gasta vinte mil reais pra fazer uma fechação em vitro e você consegue alguma coisa que vale trinta milhões de dólares, olha o quanto que valorizou. Olha o quanto valorizou. Não tem nada no mundo, não tem investimento nesse mundo que consiga nada parecido com isso. Você investe, vamos dizer que seja vinte mil e consegue uma coisa de cem milhões de dólares. Trezentos trilhões de dólares. Não tem nada no mundo que seja tão bom financeiramente quanto um filho, gente. Não tem. Então corram atrás. O médico tá interessado na sua gravidade? Está. Eu tô interessada na sua gravidade? Estou. Mas eu tenho um monte de gente pra cuidar, pra engravidar. O médico, outro médico, também tem um monte de gente pra engravidar. E você não. Você só tem a sua vida pra cuidar. Se você não cuidar da sua vida, se você não colocar como prioridade, quem é que vai colocar? Ninguém vai colocar, minha filha. É você mesmo que tem que fazer. E outra coisa, esse negócio de ficar, ah, pobre de mim, que não tenho dinheiro, sei o que. Eu sei. Muita gente vende o almoço pra pagar a janta. Eu tô sabendo disso. Agora eu vou repetir aquele negócio que eu vi falando, gente. Parem, pelo amor de Deus, de colocar Deus nessa parada. Se for da vontade de Deus, eu vou engravidar. Minha filha, pelo amor de Deus. É da vontade de Deus. Eu te garanto que é da vontade de Deus. Sabe por quê? Família, gente. Deus que inventou família. Eu canso de falhas pra vocês. Vocês acham mesmo que Deus seria contra alguém ser mãe. Que Deus seria contra você ter um filho. Por que que você sente esse desejo todo no seu coração, então? Se Deus não quisesse que você fosse mãe, ele tirava esse desejo de você, não é verdade? Mas se você sente essa ardência, essa falta, esse buraco no peito, é porque ele te deu vontade de ser mãe. E você acha que Deus que é o pior pra você, Deus é pai, não é padraço, não, gente. Mesmo se fosse padraço, padraço só dá amor também. Mas ele é pai. Entende? Ele não quer te ver sofrer. Ele quer que você seja mãe. Ele quer que todas nós sejamos mães. Inclusive, eu ouço dizer que nascemos pra ser mãe. Mas tem gente que não vai concordar. Essa é a minha opinião. O instinto materno, pra mim, bate pra todo mundo. Chega pra todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Entende? Então, corre atrás, gente, porque ninguém vai colocar prioridade na sua vida se você não tá colocando. Acorda, pelo amor de Deus. Depois com 40 anos, você vai dizer, ah, com 38 eu devia ter feito alguma coisa, não fiz, porque eu fiquei esperando que era da vontade de Deus. Será mesmo que a gente faz isso pras outras coisas na nossa vida? Eu tenho que pagar o aluguel. Vou ficar, não, eu vou ficar aqui, quietinha. Se for da vontade de Deus que eu pago o aluguel, então alguém vem aqui e me traz um cheque. A gente não faz isso pra nada, gente. A gente tem que comprar comida, a gente vai lá, o quê? A gente vai trabalhar, porque a gente precisa pagar a comida. O tratamento também é pago, porque é disso que os médicos vivem. Entende? Então você precisa trabalhar e juntar o dinheiro. Ah, mas é caro. Sim, é caro. Se você não começar a juntar dinheiro, você não vai conseguir nunca o dinheiro. Infelizmente. Ah, doutora Diz, me ajuda com a sua ONG. Ajudo. Vamos estar, vamos estar, gerundismo, né? Estamos montando a ONG, se Deus quiser o nome de Jesus, já vai estar pronta. Mas eu vou ajudar um casal por vez, dois. Eu não vou conseguir ajudar 5 bilhões, 7 mil casais do Brasil, não vou conseguir. Então você tem que correr atrás das pessoas que vão te ajudar. Quem são as pessoas que vão te ajudar? Você! Você é a pessoa mais interessada na sua gravidez. Não caia nessa balela que se for da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Deus quer que todas nós sejamos mãe. Deus é pró-família, sabe por quê? Ele que inventou essa parada de família, gente. Você acha mesmo que Deus ia querer ver você sofrendo em migalhas, arrastada por aí? Sofrendo a cada vez que alguém dá um beta positivo. Sofrendo a cada vez que você é convidado pra um chá de bebê, pra um chá de revelação breguíssimo. Aliás, gente, já fica meu pedido, hein? Se vocês engravidarem, em nome de Jesus, vamos fazer esses negócios bregas de chá de bebê, não. Pela chá de bebê, não, desculpa. Chá de revelação. Pelo amor de Deus. Eu falei que se eu fosse fazer um chá de revelação, eu ia fazer um amarelo. Eu falei, ah, não sei o que que é, sei lá, entendeu? Ah, parabéns, é um humano. Olha que maravilhoso, entendeu? Então, gente, Deus sempre quer que a gente engravide. Deus não tem nenhuma pessoa nesse mundo que Ele não quer que engravide. Ele quer que todas nós engravidemos. A gente tem que parar de agir com as outras coisas. A gente tem que parar de agir em relação ao nosso filho, a nossa vida reprodutiva, a nossa fertilidade. Do jeito que a gente... A gente tem que passar a agir do jeito que a gente age com as outras coisas. A gente tem que pagar o aluguel? A gente vai trabalhar para pagar o aluguel. Por acaso você fica assim, você liga para o dono do seu apartamento que você tem que pagar e fala assim, olha, seu fulano, é o seguinte, se Deus quiser que eu pague o aluguel, Ele vai me mandar um dinheiro aqui. Aí eu pago para o senhor. Não, você vai lá pagar. Você usa óculos? Se você usa óculos, então você tem que parar de usar. Porque Deus fez você com problema de vista. Então você tem que aceitar, porque é da vontade de Deus. Não é da vontade de ninguém que ninguém seja infértil. Tira essa mentira que o satã, o capetinho, está jogando na sua cabeça. Porque isso é mentira. Deus quer que você seja fértil. Deus nos fez para sermos férteis. Crescer e multiplicar-vos. É isso que Ele quer. Então se o capeta vem e fala no teu ouvido, você já repreende ele, manda ele vazar. E corre atrás de procurar um dinheiro para fazer tratamento. Porque infelizmente, gente, o tratamento custa dinheiro. Como é que você vai fazer se não for... Ah, vou para o ONG sim, mas vai atender um casal, dois casais, dez casais. A gente não vai dar conta nunca de atender a quantidade de gente que tem para fazer tratamento. Então é você mesmo que vai ter que resolver. É você mesmo que vai ter que levantar esse dinheiro. Não tem jeito. Não dependa de ninguém. Não espere o governo. Não espere o plano de saúde. Não espere nada disso. É você mesmo que tem que correr atrás. Está sob sua responsabilidade. Pare de... A gente pega essa dorzinha nossa. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente pega essa dorzinha nossa. Ai, que eu não estou conseguindo engravidar. Coitada de mim. A gente quer fazer carinho nela. A gente quer deitar de conchinha com ela. A gente quer ficar fungando no pescoço dela, no cangote dela, gente. Porque é gostosinho, porque é com aquela dorzinha, não é? Não é, não. É muito melhor a gente estar com o filho no braço. É muito melhor a gente estar com o ventre cheio. É muito melhor, gente. Sabe? Como é que você quer ser lembrada daqui a 50 anos? Quando você morrer. Todo mundo vai morrer, né, gente? Vamos ser isso, né? Como você quer ser lembrada? Você quer ser lembrada como aquela mãe que fez tudo pelo filho dela? Ou você quer ser lembrada como aquela coitadinha que não conseguiu engravidar? Que forte, né? Mas às vezes a gente precisa de uma porrada na cara. Eu estou pregando, hein? Eu estou pregando hoje, hein, gente. Eu nem fiz de pastora Letícia e estou aqui pregando, hein? Vocês aproveitam. Você quer ser lembrada como uma mãe que fez tudo pelo seu filho? Ou você quer ser lembrada como uma coitadinha que não conseguiu engravidar? É da vontade de Deus que você engravide. É da sua vontade? Quando você chegar lá e falar assim, Deus, você, cara, você não me ajudou a engravidar. Eu disse, que é isso? Menina, tinha o doutor Letícia lá para te ajudar. Tinha o doutor Flores, tinha o doutor Ciclano, tinha o doutor Neutrano. Ah, mas eu não tinha dinheiro. Ah, tá, e por acaso? Por acaso é assim? Você tinha dinheiro para pagar seu aluguel? Tinha dinheiro para pagar comida? Você não trabalhou para pagar essas coisas? Por que você não trabalhou para pagar os tratamentos também? Eu permiti que a FIV fosse descoberta? Eu permiti que as coisas fossem inventadas? E você disse não para todas elas. Ou você acha que isso daí tudo se criou sozinho? Não foi eu que permiti. Mas você não aceitou ajuda, porque você queria que fosse o próprio Deus que mandasse um cheque para você estender sua mão. Não, ele tem os instrumentos dele. E Deus faz o milagre do jeito que ele quer fazer. Você não pode exigir que Deus faça o milagre do seu jeito. Quem é você? Ele é Deus. Ele manda e nós obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele é Deus. Ele faz o milagre. Ah, mas eu queria que o meu milagre viesse, viesse uma, tombasse uma trompeta e viesse uma luz do céu. E daí, meu filho, não vai ser assim. Porque Deus decide fazer o milagre do jeito dele. E é ele que faz, é ele que decide. A gente cabe aceitar e correr atrás de fazer o que tem que fazer. Levanta a bunda da cadeira e vai fazer. Ela não responde. Gente, olha só. Eu não estou aqui só para responder perguntas, não. Eu estou aqui para falar para você. Eu estou aqui para fazer você despertar e abrir os olhos. Então, quem não está satisfeito, eu peço que se retire com toda educação e carinho. Porque não é só sobre responder perguntas. É sobre abrir os olhos de vocês e levantar para fazer vocês levantarem a bunda da cadeira. Certo? E hoje o nome da live é Levante a Bunda da Cadeira.